Eu sou o Fabiano Scherde e nesse vídeo eu vou fazer uma foto de oportunidade. Eu estou aqui caminhando com a minha câmera no litoral quando de repente encontro um trapiche abandonado com centenas de gaivotas. Um trapiche abandonado não é o lugar ideal para eu fazer fotos de animais. Eu acho que eu preciso sempre contextualizar os animais na natureza que fica muito mais legal. Mas não é todo dia que eu encontro tantas gaivotas aglomeradas em um único lugar. Então eu montei aqui a minha tele 100-400 e vou fazer uma foto com o quadro bem fechado porque só o aglomerado de aves eu acho que já vai me render uma boa imagem. E para ficar mais emocionante em seguida nós vamos ligar o drone que eu acho que só com o barulhinho dos motores do drone eu vou conseguir um estouro de gaivotas. E a movimentação dessas gaivotas todas decolando também pode me render uma boa imagem. Então vamos lá, vamos fazer essa foto. Para essa foto ficar legal eu preciso ter três preocupações igualmente relevantes. A velocidade do obturador, porque se elas resolverem as gaivotas todas estourarem quando eu estiver fazendo a foto, eu preciso congelar o movimento. Então eu vou escolher uma velocidade aqui de 1 por 2 mil, ou seja, a metade de um milésimo de segundo. Assim eu congelo o movimento. Mas a segunda preocupação igualmente relevante é a abertura do diafragma, porque eu preciso ter alguma profundidade de campo. As gaivotas elas estão colocadas umas atrás das outras e eu estou usando uma lente que aproxima muito uma 100-400. Então a abertura que eu vou escolher aqui é f11.0. E por último, eu sempre prezo por uma ISO a mais baixa possível para eu ter qualidade na minha imagem. Então a ISO vai ser o último parâmetro que eu vou regular para conseguir a exposição correta. Repare que eu estou regulando os três parâmetros, velocidade, abertura e ISO, de forma totalmente independente já aqui na minha cabeça. Portanto eu vou usar o modo manual de fotografar. Eu acho que eu vou ter uma ISO aqui por volta de 1.000, 1.600, porque o dia está meio nublado e eu para ter essa velocidade tão alta, com uma abertura relativamente pequena, eu vou precisar de uma ISO alta. Se a sua câmera não tiver um bom resultado em ISOs muito altas, o que eu faria no seu lugar era abrir um pouco mais a abertura do diafragma, mas priorizar a velocidade para congelar aí o movimento das gaivotas. Vamos fazer essa foto que eu acho que vai ficar bem divertido. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, enviar os seus comentários e bater no sininho para ser notificado toda vez que eu publicar um vídeo novo.